A Paris Design Week, eu acho que cada ano tem um peso, um formato cada vez mais interessante. A The Collector's House é uma amostra no formato da casa de um colecionador. O ano passado nós apresentamos num apartamento particularmente rusmaniano, na Santo Anoré. E esse ano eu buscava algum peso mais institucional. E nada melhor que resgatar a ligação do Zanini Caldas com o Franz Krasberg. Somos 25 brasileiros e 3 franceses. Então, eu acho que o meu projeto se chama Bref, justamente por ele ser breve, porque é nômade. Mas ao mesmo tempo o BR de Brasil e França. O convite para os designers e para os artistas foi justamente esse. De criar algo em relação ao pensamento ecológico, eco-arte do Krasberg, que foi o pioneiro. Então, foi uma missão. Todos estavam muito motivados. E a gente tem resultados incríveis numa bela homenagem ao Krasberg. Essa obra se chama Beyond the Forest. Além da floresta, eu retrato uma floresta fragmentada de pau-brasil. E eu utilizo o pigmento extraído da poda do pau-brasil para executar, para fazê-lo, as receitas. Que são receitas baseadas em receitas do século XVI. Uma pesquisa que eu faço é reconstruir essas receitas portuguesas e holandesas, que eram feitas nessa época. Porque o pigmento vermelho era utilizado no século XVI. E o pau-brasil foi praticamente dizimado por causa do corante vermelho. Então, eu refaço a ver, edito essas receitas e tinjo o algodão orgânico e faço uma obra que é um conjunto de fragmentos do pau-brasil, reconstruindo o pau-brasil. E no final, a gente tem ele fragmentado. Essas receitas, dependendo da alcalinidade, a tinta fica mais amarela, se for mais ácida, ou mais roxa, se for mais alcalina. Então, eu brinco com essas receitas e reconstruo uma floresta utópica. Uma floresta que quase não existe mais, porque é uma planta quase extinta, uma planta em perigo. Foi uma inspiração no trabalho dele de palmeiras, naquelas palmeiras compridas que ele fazia. E aí eu pensei numa coisa que pudesse transformar em uma peça decorativa, mas que lembrasse um pouco as palmeiras que ele produzia, que ele, enfim, tirava e mudava de cor, que são aquelas palmeiras com listra. Então, foi um pouco isso, foi essa inspiração de fazer um objeto decorativo. Sou seromista, já trabalho nisso há 25 anos, trabalho no Rio e tenho um ateliê. E agora eu estou começando a vir para Paris, trazendo algumas coisas, algumas peças, e estou tentando entrar aqui na França. Paris está se transformando em uma capital do design? Sim, acho que sim. Cada vez mais. Cada vez eu vejo isso. Cada vez eu vejo... E eu acho que é tão bacana essa coisa dos brasileiros estarem aqui, né? Como o Brasil está andando com essa coisa do design também. E eu acho que tem tudo a ver Brasil e França. Eu acho que a França gosta do Brasil e o Brasil gosta da França, sabe? Eu acho isso muito bacana. Essa é a Esfera, segunda poltrona desenhada pelo meu pai, Ricardo Fasanello, em 1969. E essa é uma versão que foi feita pelo meu filho, terceira geração de Fasanello, com algumas modificações, porque nós introduzimos a areia na resina e fibra de vidro para dar a cor da parte da coquilha. E o couro é um couro de pirarucu, que é um peixe brasileiro que estava em extinção e que hoje está sendo protegido. E esse curtubi em Cairu, no estado do Rio de Janeiro, tem uma parceria com os índios locais para fazer o manuseio sustentável. E nós vamos fazer uma edição realmente muito limitada, no máximo três ou quatro peças, para comemorar os 30 anos da morte do Babai. E até o quadro, não é? E a conversa do Ricardo Fformationengo? E a basketballом quejunta o Rec afterlife. Boa noite!